Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Helenice do canal Orquídeas e Companhia e mais um replante. Hoje pessoal, nós vamos fazer o replante dessa bromélia, lindíssima, o nome científico dela é Criptantus zonatus, ela é conhecida como estrela da terra, lindíssima, olha essa variação de cor, muito bonita, ela pode ser cultivada tanto num lugar sombreado, quanto com claridade e até mesmo ao sol, mas o bacana é ela ficar num lugar mais sombreado, ela fica mais bela. Aqui pessoal, ela já veio, olha que substrato bacana que ela tava, que dá pra perceber que é uma terra vegetal, com um pouquinho de outras matérias orgânicas aqui, olha, bem bacana. E nós vamos fazer esse replante usando o que? Nós vamos usar, primeiro, a pedra brita só no fundo do vaso, que é só pra manter uma drenagem aqui, tá? Essa drenagem evita que o substrato vá saindo quando se faz as retas. E eu vou misturar aqui nesse pote, areia, vou misturar um pouquinho de casca de pinos, e vou misturar também terra vegetal. Essa terra vegetal, olha que bonita que ela tá, tá um espetáculo. Se você quiser, você mistura com uma colherzinha, eu realmente gosto de pôr a mão na massa, eu gosto de sentir aqui, eu gosto de ir misturando com a mão, porque aí eu vou fazendo no meu jeitinho, e deixo bem misturado. Essa bromélia, ela gosta de manter uma certa umidade. Então, a areia ajuda a não deixar muito porosa a terra, a não deixar... E assim, o interessante é que essa bromélia, ela pode ser plantada diretamente no seu jardim, no chão mesmo. Ela é encontrada nas matas, no solo, aonde tem ali uma matéria orgânica tão bacana, né? Que caem as folhas. Aqui eu fiz bem misturadinho. Faz uma sujeirinha. Mas a gente que gosta de manter, de fazer esse cultivo, né? De plantar, a gente não... Depois limpa, né, gente? Olha, não vou descartar esse substrato, porque ele tá maravilhoso. E ela já estava habituada com ele. E olha, que substrato, gente, que substrato maravilhoso. Aqui, eu vou colocar mais um pouquinho. E olha, ela tá aqui, ó, saindo uma mudinha. E aqui embaixo, outra mudinha. E aqui do lado, outra mudinha. Então, brevemente, esse vaso vai estar lotado. A gente vai colocar ela mais acima, assim, na superfície. Coloquei um vaso grande, porque se as raízes forem crescendo, né? E como ela vai enchendo, seria interessante se eu tivesse aqui aquelas floreiras, sabe? Mas depois, mais pra frente, quando eu fizer o replante dela, novamente, eu uso uma pra poder aproveitar. Porque ela dá muita mudinha, tá, gente? Muita. A respeito de adubação da bromélia. A bromélia, ela não precisa de uma adubação constante, não, tá? Você pode fazer aí uma adubação uma vez por mês. Pode colocar aqui, no caso, eu vou pôr depois um pouquinho da torta de mamona. Agora, eu vou mostrar a vocês, olha, igual eu falei, faz uma sujeirinha. Mas a gente, daqui a pouco, limpa, né? A plaquinha dela. Agora, eu vou mostrar a vocês uma outra bromélia que eu tenho. Que vocês viram eu fazendo a adubação dela. Isso aqui, gente, a folhinha seca que caiu da outra plantinha que tava por cima. Mas o que eu queria mostrar a vocês. Ela deu uma floração linda. Ela continua toda verdinha. E olha que coisa mais linda essa brotação nova. Isso aqui foi aquela que... Pessoal, retomando, tá? Continuando aqui, olha que coisa mais linda que está esse brotinho novo aqui da orquídea. Que tá no mesmo toquinho que essa lindeza que é essa bromélia. Olha aqui, gente, já tá dando até uma espatinha nesse brotinho pequeno. Isso aqui é a adubação. Linda, maravilhosa. Então, a bromélia não precisa de muita adubação. Mais uma vez por mês, vocês podem estar fazendo. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de comentar pra participar do Laços de Amizade 2 sorteio em dezembro. Vai ficar na descrição o link do nosso grupo de WhatsApp e também dos participantes do Laços de Amizade 2. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.